Estou fazendo pãzinhos. É a primeira vez que eu fiz, deu certo. Vamos ver se vai dar certo de novo, né? Porque ele é achatado, depois ele cresce. Aqui tá com linhaça, aqui com gergelim. Aí aqui eu tenho um com semente de girassol, a quinoa de três cores, abóbora e um tradicional. Agora vamos botar passar. 30 minutos depois. Cresceu bastante. Agora eu vou amassar. Então, o primeiro pãozinho já saiu do forno. O marido disse que queria o pão bem moreninho. Pra mim ficou praticamente queimado. Eu não gosto não, gente, do pão assim não. Mas o marido gosta. Eu acho que passou também do ponto. Mas como foi ele que disse, ele disse, eu vou botar o meu pão. Vou colocar um mais em cima, que eu quero mais douradinho. Mas tá bonito, gente. Tá douradinho. Só esse daqui mesmo que dourou mais um pouco. Mas ficou bonito. E a sementinha tá bem crocante. E o outro lá no forno. Ainda falta um minuto e vinte e três, né? E está assim a quintura. Agora. Ó. Eu gosto dele assim. Pra mim já tá bom, já vou desligar. E agora eu deixo aí dentro até terminar o um minuto e tiro. Agora, ó, gente, prontinho. Olha a diferença. Mais moreninho. Mais branquinho. Qual vocês preferem? Ele mais branquinho ou mais moreninho? Ele mais branco. E aí E aí E aí